Um rapaz de 20 anos, morador de rua, viciado em crack, furtou dois frascos de sabonete líquido em uma farmácia na região central de Rolândia, na noite desta terça-feira. O carro Galhote, da Polícia Militar, dá mais informações. Após informações aí, dizendo que um veículo estaria no meio da rua, próximo ao Praça Castelo Branco, e que dois indivíduos estariam tentando segurar outro indivíduo. A vetor se aproximou do local e verificou que esse veículo pertencia à pós-abordagem. A gente identificou como sendo o gerente da farmácia. E o outro elemento, o nome de o Ellison, ele é andarilho, e teria, segundo informado pelo gerente, furtado dois produtos da farmácia. Eu furtei a farmácia, dois sabonete líquido. Por que você furtou? Então, o senhor estava com fome e ia comprar alguma coisa para mim comer. Segundo ele, ele falou que ia ser para comer alguma coisa, mas, como a gente sabe, por ser usuário, provavelmente ele ia fazer a venda e depois ia procurar algum outro lugar. Segundo ele, ele busca sempre drogas, não são fernandos. Por que você começou a usar drogas? Ah, senhor, eu comecei como... Porque era novo, não sabia de nada. Para mim, vi os outros anos e achava que era legal e que era maneiro isso aí. Ninguém chegou em mim e falou para mim que a droga podia levar, uma podia levar a outra. Então, acabei caindo na maconha e depois da maconha comecei a usar o crack. Segundo Cabo Galhote, o proprietário da farmácia não quis representar contra o morador de rua. Devido ao fato de não representação, a gente trouxe o Edson aqui até o batalhão. A gente fez a identificação do mesmo, viu que ele tem já passagem para o furto, de quando menor, segundo ele. E diante dos fatos, pela não representação do gerente da farmácia, a gente vai liberar ele aqui no quartel. Edson conta que é dependente químico há oito anos e saiu de casa há um ano, onde morava com a mãe na cidade de Cambira, Paraná. Sinto muita saudade dela porque tento ligar para ela, não consigo ligar mais. Não sei porquê, mas não dá certo, né? Também liga cobrar de orelhão aí, não dá certo conversar com ela, mas é difícil. Saudade do meu pai também, pretendo voltar, pelo menos para conversar um pouco com ele, para ver o que ele pode me ajudar, porque meu pai é uma pessoa muito boa e sempre me ajudou. Eu que fui um idiota de ter saído de casa e estar nessa situação aí. Eu tenho até vergonha de chegar nessa situação que eu estou em casa. Chegou a fazer tratamento, tentar sair da droga ou não? Cheguei, já fiz 72 vezes, não deu certo. Acabei voltando e quando eu recaí na droga foi pior. E até hoje estou aí, nessa situação. Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Tchau. 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 Tchau.